Vamo nessa rapaziadinha, começando aí sete mixados de fim de ano, valeu J.Cawande, J.Sorriso, que eles piquem, valeu Só as novas, só as braba, só ficar a vontade, só compartilhar Vamo começar devagarinho, vem que vem O Elenco tá em campo, essa eleição do final J.Cawande o final, o chafé é a coletividade, manda pra eles ouvir Vamo na frente delas o dia inteiro né, quando elas sobem lá eu nem te conto É filha de advogado, é filha de juiz, é de desembargador Eles ficam atonteados, cadê minha filha, cadê minha sobrinha, não sei o que eu fazia Ah, esse baile do final feliz, o que ela tá fazendo lá, eu dei de tudo Não adianta, não adianta, ela quer o Jabocena da Miss Ela quer ser feliz no final feliz, então deixa ela, então deixa ela Ô Calan, ela só quer curtir baile de favela E DJ sorrida de LC, aquele pique manda porra 50 da tropa do final feliz, aqui mandado não entra Aqui a piranha... Eu sou o Pino Chordão e ela gosta disso Só rio morro só pra fuder comigo Moreno tatuado, o pique desenvolvido Só, só quando você tá de... Vai! Ha! 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 É seleção do final Tropa no final feliz, vamo bora! Sai do Voicinnen Peso Jó não vai mais te chamar еля man� Sheik Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Ti lá chorou! Virado certos são os braços? Tropa do final feliz Minha família do final feliz que tá aí Ô minha tropa da elenco Tropa do final feliz Olá DJ, olá DJ Final feliz Tropa do final feliz Olá DJ, exa, olá R10 Tropa do final feliz Vem, vem Tropa do final feliz E os polícia passam mal Os poderes de fogo no porte do pai Viram comentários, gana tá sabendo Que o pêndice de galho ele ficou vazio Na hora da troca, na vez ele é tempo Fica na frente do Pinóquio Quem tu vai ver metal batendo Fica na frente do Menor G Quem tu vai ver metal batendo Fica na frente do Orê Quem tu vai ver metal batendo Fica na frente do Avatar Quem tu vai ver metal batendo Não gosta muito de fuma, maconha Mas o nosso vice-vergana correndo Não gosta muito de fuma, maconha Mas o nosso vice-vergana correndo Esses caras já paquete Mostra muito de conflito Ocupado e muita bala Agora que fala com o Tico Lá do alto do morrão Pinóquio tá camuflado Se passa nas principais Já tá na vida do aço E pico aqui no final Os cani acendeu Menor G tá cor de Glock O Orê tá cor de pau O Pézão tá cor de Glock A troca do final feliz E os polícia passa mal Troca do final feliz E os polícia passa mal Troca do final feliz O papo do Pézão tá cor de Tico O papo do Pézão tá cor de Glock Aqui é o madrão A tropa do PEC tá presente maluca A tropa da Suécia tá presente maluca Meu mano LC que chegou na postura O menor Torvi que chegou na postura Vai, 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 vai Pro meu mano dar Ucri que chegou na postura Pro meu mano Mokó que chegou na postura Olha como o de cima dela só E como ela fica rindo à toa Quando cê da bassa' ou a make Eu tomo na tom na tom na tom na tom na D besti da sorte Tocando as Cambaias bandejão na cara Na mirada em flash daama nas Espero que não cobre 나 melhor do zevoar E tu faz histórias, porra nem me agotar Cê só faz de santo, mas eu sei que cê só fala Cê só faz de santo, me não sabe o outro É Trapa do Chapazão É Trapa do Chapazão É Trapa do Chapazão Aqui é um pelo outro, tá na vida pelo chão Fode, 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 fode É Trapa do Chapazão, fode Fode, 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 cuspitivo do chefe Esse é o Bacalhau, vou contar a história dele Ele tem sete mulheres, não mexe com todas as ele Ele tem sete mulheres, não mexe com todas as ele Escorregou, abaixo e pega A Trapa do Chapazão É Trapa do Chapazão Pois elas vêm da pedreira E lá do terra Elas vêm da pedreira E lá do terra É o Júnior do Costa, tamo junto, moleque Fode, cheia a extensão, ela vem dos alemão Fala os mototaxi do final que tá aí, pô Vai, fode, fode gostoso Alô, PPC, alô, orelha Vai, fode, fode gostoso Vai, fode, 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 fode gostoso Vem, Malaia Uma comamba, mamba Sônia Pegando modinha Uma comamba, mamba, Mamba, Mamba Mamba, 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 Mamba,osa Umanga que tá apada em Malaia? é assim e self-f Ban N?... Só putaria e sacanagem Brota novinha, pós amiga que hoje tu conhece a base Brota-ажи O setor do zorro, tal treta de avate O setor do argentino, tal treta de avate Mano zorro, mano zorro, eu vou cair de treta Vou cair, vou cair de treta O setor do tomate, tal treta de avate O setor do doutor, alô família do Himalaia Apate, o setor do chitão, tal treta de avate Eu vou cair de treta, vou cair, vou cair de treta Você é todo GD, tá o treta de avate Você é todo baseado, tá o treta de avate Vambora, vem! Vai jogar de quatro, joga o bucedão Afronta inimiga, fazê na posição, bebê Vambora, vai! Chava, dava no magrão, quadrilha no magrão Chava, dava no magrão, joga tudo vai! Essa é a tropa do pé, tropa, tropa do pé Essa é a tropa do pé, tropa, tropa do pé É o D, é o D, é o D, é o D Eu mano oré, eu mano oré Vou contar a história dele, ele tem sete mulher Não mexe quieto das dele, é o avatar, o avatar Vou contar a história dele, não mexe quieto das dele É o D, é o Mano Neymar Ele tem sete mulher, você que é o Mano Neymar Alô família do pé, mulher Ima de ima de buceta, todas elas Vambora, vem! Não mexe quieto das dele Alô tropa da Santos, é tudo aqui Alô tropa do Barcelona, tá aqui Ó, escolhe pra quem tu quer dar Ó, escolhe pra quem tu quer dar Alô família labirinto Escolhe pra quem, ó, escolhe pra quem tu quer dar Parcelamento pra ganhar alô e vim Presente da palma e uma espessa de mim Tem quase o 4TD, tem quase o 4TD, tem quase o 4TD Olha pra trás pra mim Tem quase o 4TD, tem quase o 4TD, tem quase o 4TD O povo, você que dá poré, o que dá pro avatar O povo, você que dá poré, o que dá pro avatar Certo, os carinha do momento É o melhor momento F victorieso Este é o Burragem do Nogao, de jovem Dom majestic, notificado Acha que eu tô mentindo, vou falar de novo Vai lá pra tu ver, tá tudo dor no ar de ouro Vambora véi, se é o pique bebê, vai tomando Ela nem tem 18 anos e tá muito avançada Transa mais que eles ação Ela tropa da carta Safada, patrapa do coro Fala LC 22 Alongebia Patrapa do as, ela sente sarra, caujada No mano messa, ela sente sarra, caujada No mano gala, ela sente sarra, magoa que rajada Faz de ouro, pode fora do normal Ela vai no pau, vai no pau, vai no, vai no, vai no pau Ela desce na piroca de um jeito sensacional Ela faz cara de safada e pede sexo animal Ela vai no pau, vai no pau, vai no, vai no, vai no pau No mano pitch, ela sente sarra, magoa que rajada No mano zé, ela sente sarra, caujada No mano cibolinha, ela sente sarra, magoa que rajada No mano cibolinha, ela sente sarra, caujada Patrapa do as, ela sente sarra, magoa que rajada Na Suécia, brota na Suécia, da Suécia Na Tomas Edson, os famosos mete bala Os caninha, brota e no passar da picada Na hora da troca, é um pente de treta pra cima da barca Por isso na Suécia, o oré é o rei da balaiada Por isso na Suécia, o avata é o rei da balaiada Por isso na Suécia, o Dudu é o rei da balaiada Balaiada, 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 balaiada Por isso no Barcelona, o Moca é o rei da balaiada Balaiada, 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 balaiada Com a bandoleira no ombro e o AR atravessado Já viu o nome desse, ninguém sabe lindado Tropa do Magrão, é só soldado preparado Tropa do Magrão, é só soldado preparado Chama ele, chama ele pra fudir 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 É Suécio, rota na Sué Até embaixo, mulher, até embaixo Devagar Devagarinho, ela vai pra cima, tá tomando MD Mas subi adrenalin Devagarinho, ela vai pra cima, tá tomando MD Devagarinho, ela vai pra cima, tá tomando MD Pra subir a pena Pode falar que me ama Se eu fijo que acredito Dentro do meu jipe preto Nós dois se iludindo A cachorra tá rolando A putaria fluindo Só não pode se esquecer Que nós somos só amigos Só não pode se esquecer Que nós somos Vem e vem, vem e vem Se eu sentar em tu novinho Nem que andasse mentira de cima Se eu sentar em tu novinho Nem que andasse mentira de cima Ah, desse jeito tá fora Fá usada no tudo Fá usada na fora Trabalha no pé Trabalha no pé Trabalha no pé Trabalha no pé Tudo por causa dele Ah, ele é chique Vem pro pé Junto com a amiga Querendo formar cachorrada Que novinha safada Que novinha safada Que assenta por hora Que tá de pente Goiabada Que assenta por avata Que tá de pente Goiabada Que é mais giro na Suécia Pra conhecer a tropa Se apresento o Neymar Que toma tira e vem no chota Se apresento o Dudu Que toma tira e vem no chota Se apresento o Mocota Que toma tira e vem no chota Se apresento o Dauca Que toma tira e vem no chota Hoje meu mano é Tá trajado e abusado Hoje Puxa a blusa dele porque o ultrassi foi A novinha fica louca A novinha fica maluca Porque a Glock do Dudu Tá quase rasgando a blusa Porque a Glock do Dudu Tá quase rasgando a blusa Família de Margaratiba Tá aí, alô Pedrinho Sou a tropa do outro Família de Muriquelo R.D. Tropa tão pé Com o Pinha lá de aqui Mota Pé Tropa, tropa tão pé Vamos, vamos, vamos A tropa do final feliz Que lançou uma nova Ah, ah, ah A tropa do... Sua porra da C Que lançou uma nova morte No final, tá ligado? Cordãozão de ouro maciço No pingente tá o vulgo En cima da meia meia Pinóquio que fora tudo Com a Glock na cintura O ventão adaptado A safada vê o gê Já sabe que o cara é bravo Com relógio da evita O perfume exalando O maquinista do trem bala Quando chega tá causando Quando bala na orelha e no bolso o pato lança Quem esse aí? Pinocchi o rei das piranha Quem esse aí? Menorje é rei das piranha Quem esse aí? Pinocchi o rei das piranha Quem esse aí? Menorje é rei das piranha Vem, 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 vem Vem taca a piroca e me mete nessa buceta, porra Vem taca a piroca e me mete nessa buceta, porra Porra, 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 porra Volta a voz e xereca, vira Porra, 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 porra Me mete nessa buceta, porra Eu tô doido por você, tô doido pra te cober Quando tu passar no baile, fico doido por você A novinha não se engana, porque eu sou bravo na cama Eu te meto a piroca, logo a porta tu se apaixona Senta a malvadona, quica a malvadona Senta a malvadona na piroca que tu ama Senta a malvadona, quica a malvadona Senta a malvadona na piroca que tu Tá vendo aquele, tá vendo aquele, tá vendo aquele Tá vendo aquele, tá vendo aquele mano com cara de boladão Tá de lança de balinha Na cinta tem uma glock, do lado um acatrovão Tá vendo o mano Pinocchi, ele é o pai da facção Tá vendo o Menogê, ele é o pai da facção Tá vendo o mano Oré, ele é o pai da facção Tá vendo o Avatar, ele é o pai da facção Pode perguntar pra elas qual foi daqueles irmãos Elas vão te responder, ele é o pai da facção Tá vendo o mano Pezão, ele é o pai da facção Tá vendo o mano Dedim, ele é o pai da facção Tá vendo o MB, ele é o pai da facção Tá vendo o mano Neném, ele é o pai da facção Tá vendo o mano Luan, é o DJ da facção Poxa qual é a minha xota na tua pirocadura Poxa qual é a minha xota na tua pirocadura Fogue-se, 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 filho da puta Ela vê que por final Ela vê que por final dá buceta pra banho Mano G, que é brabo na troca de tiro Vai dar pro Coruinha, que é brabo na troca de tiro Vai dar pro mano Toda sexta-feira é só pique Ele sabe, você sabe Que na troca balavô e os alemão são freguês Menor G, o Coruinha, taca 20 de G3 Mano Loi, o MB, taca 20 de G3 Ele sabe, você sabe E eu também sei Que na troca balavô e os alemão são freguês Ele sabe, você sabe E eu também sei Que na troca balavô e os alemão são freguês Vai dar pro mano G Que é brabo na troca de tiro Vai dar pro Coruinha Que é brabo na troca de tiro Ela vê, ela vê que por final Poder de fogo no porte do pai Virou comentário, os cana tá sabendo Que o pente de galo ele ficou vazio Na hora da troca, nós deixa de exemplo Fica na frente do mano Galo Que tu vai ver metal batendo Fica na frente do mano Messi Que tu vai ver metal batendo Não gosta muito de fumar maconha Mas o nosso vice é ver cana correndo Fica na frente do mano Pete Que tu vai ver metal batendo Bora não, bebê, vem! Fica na frente do mano Zé Que tu vai ver metal batendo Fica na frente do Cebolinha Que tu vai ver metal batendo Não gosta muito de fumar maconha Mas o nosso vice é ver cana correndo Não gosta muito de fumar maconha Mas o nosso vice é ver cana correndo Fica na frente do cabelinho Que tu vai ver metal batendo Fica na frente do mano Sábio Que tu vai ver metal batendo Fica na frente do Biel Que tu vai ver metal batendo Fica na frente do DVD Que tu vai ver metal batendo Não gosta muito de fumar maconha Mas o nosso vice é ver cana correndo Não gosta muito de fumar maconha Mas o nosso vice é ver cana correndo Não me chama de meu lindo Me chama de guerrilheiro Eu sou da tropa da oito Já que a guerra amenizou e o balão já caiu O fortão vai te fuder, trepado de Glock e fuzil O GG vai te fuder, DN vai te fuder Alô tropa da oito, alô DN Traba da oito, traba da oito, ah, ah, ah Traba da oito, traba da oito, ah, ah, ah Tô uma vez querendo sentar viciou na tampa, quer sentar de novo Tô uma vez querendo sentar viciou na tampa, quer sentar de novo Vem fuder sem parar Com a tropa da oito, vem parar Com a tropa da oito, você que é a tropa da oito, você que é a tropa da oito Eu quero, eu quero, o fortão e o GD Eu quero, eu quero, o DL e o Vamo nessa, vamo nessa, hein Vambora, mulher de quatro, de quatro, fica de quatro Joga tudo, mulher, joga tudo, hein Hoje essa novinha me fez uma surpresa Fiquei surpreendido com o que eu vi na treta Foi chacoalhar minha chota na tua piroca Foi chacoalhar minha chota na tua piroca Fode, 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 fode Agora, agora a fudela tá tô, biques na buceta Agora, agora a fudela tá tô, biques na buceta Eu tô na treta, na treta Cinco minutinhos Mano a mano, tete a tete Em cima de tudo embaixo de mim Vem me dá um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me tacu, tacu, tacu Agora, agora, fudê, ela tatou o Pix na buceta Agora, fudê, ela tatou o Pix na buceta Ela dá seu veículo pra acertar Ela quer usar a arte, pode proporcionar Ela veio puar de ouro, sem medo, fuder com os faixas A tropa do Messi Ela veio puar de ouro, sem medo, fuder com os faixas A do Messi, King, sou essa safada A tropa do Messi, King, sou essa safada Ela tomou trauma de fuder na carta mais falada A tropa do Galo, King, sou essa safada Ela tomou trauma de fuder na carta mais falada A vinha muito sapeca, na tropa da carta ela tá viciada Fudeu com o mano Messi e ficou traumatizada Fudeu com o mano Pit e ficou traumatizada Joga de joga de quatro novinha, salve na docajada Fudeu com o R9 e ficou apaixonada Fudeu com o Cebolinha e ficou apaixonada Vem com o Candida, bandida, boneca, boneca, boneca Libertade por sangar, liberdade de cabelinho, sem neurose We have a Pá, 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 Pá Pá, 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 Pá Pá, Pá, Pá Pá, 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 Pá Toma! 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 Mompado! Mompado, Mompado meu cavalo Vai, vai Meu cavalo Mompado, Mompado, Mompado Vai, vai Meu cavalo Propa do 5, propa do 5 sério O MT, propa do 5, verdade viagem 5 sério, bombone, família do bairro 3 Ela vem pra torre, tipo gati a pedir no leite Quem deu leitada na cara foi o mião do bairro 3 Quem deu leitada na cara foi o gago do bairro 3 Toma bairro de leite, toma bairro de leite E acabou a água Quem deu leitada na cara foi o nariz do bairro 3 Ela vem pra torre, tipo gati a pedir no leite Quem deu leitada na cara foi o bichão do bairro 3 Joga jota, joga jota, joga jota, joga o cu Quem deu leitada na cara foi o MT do bairro 3 Ela vem pra torre sem medo fuder com os faixa A tropa do B13, King sou essa safada O meu mano mião, King sou essa safada Ela tomou trauma de fuder na torreizada O meu mano no nariz, King sou essa safada Ela tomou trauma de fuder na torreizada Ela pensa nem bem no trabalho Ela pensa nem bem no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar mas não saio Viciou no leitinho margulhinho Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Eu sou Pinchadão e ela gosta disso Só bicho morral só pra foder comigo Pega a xereca lisinha Pega a xereca lisinha Todo jeito, cara da baixada gosta Faz uma do homem, não tem jeito Pega a xereca lisinha Só corupar gostosa Pega a xereca lisinha Sabadão que na Coreia Meu presente é tão novinha Sabadão que na Coreia Trabala a tropa na Coreia de mesquita Canelão que vai escolher Se quer cu, se quer bucetinha Alibam que vai escolher Se quer cu, se quer bucetinha DR que vai escolher Se quer cu, se quer bucetinha Jota do pistão que vai escolher Se quer pu Corriso que vai escolher Se quer cu, se quer bucetinha Puma que vai escolher Se quer cu, se quer bucetinha Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fudendo escurinho Ele me fez rosa, baby Me fez rosa, só pra não ver do sexo agressivo Me pega de quatro Vai tomando, bebê Se tem te alogado, bigodinho fininho Assim tu me fez rosa, baby Tu me fez rosa, baby Camelão que vai escolher Se quer cu, se quer bucetinha Talibam que vai escolher Se quer cu, se quer bucetinha DR que vai escolher Se quer cu, se quer bucetinha Tado pistão que vai escolher Se quer cu, se quer bucetinha Sorriso que vai escolher Se quer cu, se quer bucetinha Mais uma dos credo final Hoje é dia de cachorrada Oi, ah, oi, ah, oi Só o escuro que rola toda sexta Oi, ah, oi, ah, oi Noite das safada Alô família revoada Na viada, na viada, na espique Não dá toa no final feliz Na viada, no chapadão Não dá toa no final feliz Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Mas era pedindo então saiu Então vai na vinha sentando com a tcheca Mas era pedindo então saiu Então vai na vinha sentando com a tcheca Só organizar todo mundo trepa Vai tomar um chá de pica pra ver se fica legal É na fada final, na fada final Então vai ganhar umas ruas de pau Vai tomar um chá de pica pra ver se fica legal Senta com tudo novinha, que a Trapa Tita Cavara vai Vambora vem Senta com tudo novinha Alô Enzo Senta com tudo novinha, a Trapa Tita Cavara vai Senta com tudo novinha, a Trapa Tita Cavara Tá de parabéns, vai safado Ela passou, jogou sorriso, brotou na treta do pai Ela passou, jogou sorriso, brotou na treta do pai A novinha aqui do chapa, tá fudendo Vem mulher, o Elzo filha da puta Caimão no irão, foi no baile da baixada Mão no irão, família da baixada A novinha, a novinha de São Mateus Trapa Tita Cavara vai Tropa, 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 tropa de rua Caimão no Irã, oui no baile de abelha Caimão no Irã, oui no baile de abelha Ó os que eu sou do Castelar, tá aí, boa Onde RG, fode no campo lá no prínio Ou do beco lá na reta Se fode no campo lá no prínio Ou do beco lá na reta Porradeiro, porradeiro, porradeiro Porradeiro na minha xereca Com a tropa do Jeta Foi sem amor, foi sem amor, foi sem amor Foi sem amor, foi sem amor, foi sem amor No chapadão tu vem, toma toma pirocaro, toma toma na tampa Toma com a dor no avião, hoje tem gola menina, manda as horas de amor Você vem por cima, tô ficando malucão, com você se manda pica Oi, 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 oi O chapadão tu vem menina, oi O cadinho te dá pica, oi, oi No chapadão tu vem menina, oi, oi O cadinho te dá pica, oi O jg me dá pica, oi Eu vou sarra em tu, porque hoje eu tô carado Hoje eu vou sarra em tu, porque hoje eu tô carado Eu vou passar Passa de mim, passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho de voceta pra mim Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho de voceta pra mim Vou te pegar a voz, já tá no fio, tô no fio de tudo Na boca do Ima, tacanagem na boca do Ima Na boca do Ima, tacanagem na boca do Ima Na boca do Ima, tacanagem na boca do Ima Só pode não mantém, não mantém, não mantém Só pode não mantém, sucessada não mantém Elas vem pro Ima, querendo sentar pros amigos da firma A tropa do Pedri, pra você ter o melhor dia Lança aí balinha, pra fudê tua bocetinha O nome, o nome te patrocina Sala te patrocina, Lembo te patrocina Foad no Imalaia, com a tropa da Teguinha Dicenove te patrocina, foad no Imalaia Com a tropa da Teguinha Foad no Imalaia, com a tropa da Teguinha A roca do índio, ela tá viciada Só quer curtir o Egito, jogar bunda no chapa Só quer curtir o Egito, jogar bunda no chapa A roca do índio, é a mais falada Só quer curtir o Egito, jogar bunda no chapa Tudo que ela quer é ficar com a tropa do homem Fala baixinho, não chama o índio pelo nome Tudo que ela quer é ficar com a tropa do homem Tudo que ela quer é ficar com a tropa do homem Vambora bebê vem Vambora Se entrar na roca o índio mete a piroca Vambora vem Vambora 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 A CIDADE NO BRASIL